Como é que a gente pode estudar? Como é que a gente pode, de fato, ser estudante? Por que estudante, gente? Porque a gente costuma falar aqui no Descomplica que o aluno, ele pode ser um estudante passivo. Ele pode ser alguém que está sentado, como você agora está assistindo a minha aula, prestando atenção, mas se o Bobear está vendo a novela, se o Bobear está com o celular na mão aqui, vendo o seu WhatsApp. E por mais que você esteja fazendo isso e assistindo a minha aula, cara, você não vai estar aproveitando o máximo que essa aula pode te trazer. Agora, o estudante ativo, ativo, aí não, ele está empoderando o seu estudo, garantindo que ele ativamente esteja sim desenvolvendo conteúdos, competências, habilidades, tudo possível a partir dessa sua experiência de estudo. Então, a perspectiva de progresso, qual é? Ele era aluno, ele assistia a aula, de vez em quando ele fazia dever de casa, isso é ser um aluno. Do aluno, ele vai passar para estudante, o estudante é igual um atleta, é alguém que tem método, é alguém que repete processos, e que ao repetir processos, ele vai estar buscando o índice olímpico. O estudante é um atleta, que não está malhando os músculos, que está malhando o cérebro. Não que o atleta não malhe o cérebro, porque eu sei que malha, mas quando você está estudando, você está assim, pensando, você tem ritmo, você tem ali, sabe, um horário bem definido, você está se preparando para quando você for testado, para a prova final, que pode ser a prova da faculdade, a prova do colégio, que pode ser um concurso qualquer. Então, você tem que se transformar em um estudante, em um atleta, em um profissional do ensino. O aluno, ele tem a posição passiva, ainda não tem o total entendimento da prova, dos pesos, sabe? Não. O estudante, ele tem uma posição ativa, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para conseguir passar. E o atleta, né, gente, ele vai ser um estudante com o domínio das estratégias, do foco. Cara, eu estou aqui motivado, eu estou com sangue nos olhos, para eu conseguir o meu resultado final. Então, nós, como professores, temos como meta a transformação dos nossos alunos em estudantes, em atletas. Em atletas da aprendizagem, atletas do ensino. Algumas estratégias podem ser feitas, utilizadas, né, para que você, de fato, seja esse atleta. Como, por exemplo, pegar tarefas grandes e dividir em partes menores, né? Porque é muito difícil. Ah, não, eu vou estudar biologia. Não, gente. O que você vai estudar de biologia? A técnica que a gente sempre sugere é a pomodoro. Uma forma de criar foco. Pomodoro. Um timerzinho, um formato de pomodoro, de tomate. Porque surgiu assim. em que você tem 25 minutos, intervalos, mais ou menos 25 minutos para estudar um dado conteúdo e depois tem 5 minutos de intervalo entre as tarefas. Então, enxergar o que cabe naqueles 25 minutos. Depois de 5 minutos, parei, descansei, bebi água, fiz xixi, volto para mais 25 minutos com uma outra tarefa. Depois de 5 minutos, parei, descansei, fiz xixi, volto com mais 5 minutos. É lógico, gente, que não precisa ser assim, pei, 25 minutos. Mas é entender que esses tiros curtos de estudo, eles, cara, vão dar mais significado, mais atenção ao que o aluno está estudando do que estudar 6 horas sem parar a biologia. Estudar 6 horas sem parar o código civil. Não, não. Não vai adiantar. Beleza? Aqui tem um exemplo. Sexta, eu vou tomar café da manhã, depois eu vou fazer o resumo da teoria, exercício, diagnóstico, e vou fazendo isso. Sempre de forma cíclica, cíclica. Em que eu fiz o resumo, o intervalo, o diagnóstico dos exercícios que eu já fiz também. Então, sempre com intervalo, então você faz o resumo, 5 minutos de intervalo. Realiza exercício, 5 minutos de intervalo. Diagnóstico, que acertou, errou, 5 minutos de intervalo. Essa é a ideia do Pomodoro. Em que quando você faz isso, você está aumentando significativamente a quantidade de coisa que você está aprendendo. O segredo está sempre no ambiente à sua volta. Então, como estratégia de foco, gente, de foco, você vai passar sempre para os seus alunos o quê? Desliga o celular, nada de ficar estudando no escuro, na penumbra, abre a janela, sabe, assim, ó, luz, boa iluminação, que isso vai despertar a sua atenção, vai deixar o som, mais para longe. Remova distrações, né, então, tira eventuais distrações que possam dificultar a sua concentração, o seu foco. Senta sempre a uma mesa, pois, dar deitado pode até ser confortável, mas vai trazer o sono junto, vai trazer a preguiça junto. Computador sem outras abas abertas, porque senão você vai ver que alguém te chamou aqui no WhatsApp, alguém te chamou aqui no Facebook e, cara, vai gerar desatenção. Tenta usar, né, uma senha das redes sociais motivadoras, bota isso para os seus alunos, pede para ele usar de senha, vai estudar vagabundo, você deveria estar estudando, ou então, fica no Facebook e você não vai passar para nada, né, buscar uma senha motivadora, assim, em busca de quem? Em busca de autocontrole. Ele tem que saber que quem controla a aprovação dele, a vida dele, o estudo dele, é ele próprio. Ele não depende de ninguém para mostrar o que ele tem que fazer. O próximo vídeo é sobre ferramentas de estudo ativo. Vamos para ele.